Vamos começar então agora aqui o nosso Cidade Alerta com um caso que a gente tem acompanhado aqui no Cidade Alerta. Traz a foto da vítima, por favor, isso. Olha, nós mostramos o José Martins, José Martins de Freire, 51 anos. Ele foi morto com um tiro a poucos metros da casa dele em Ervalha, na zona da Mata Mineira. O suspeito é um vizinho dele, gente. Agora eu vou trazer aqui todos os detalhes desse caso e informações do andamento dessa investigação. Coloca as imagens aí, uma câmera de segurança registrou o crime. Olha que imagem, olha que imagem boa, né? Hoje em dia, as câmeras de hoje em dia são câmeras boas, né? Dá para se ver as coisas de longe, câmeras boas à noite, durante o dia também. Olha o carro chegando ali, né? Dá para ver ali, olha. Dá para ver que a vítima foi abordada pelo criminoso que estava de carro. Foi um tiro no peito e a vítima caiu. Gente, a polícia agora quer saber qual foi a motivação em levantar tudo que envolve esse crime. Começando quente, pegando fogo. Cidade Alerta, aqui na Rede Mais. Vamos ver. Põe no Cidade. Tudo aconteceu muito rápido. A vítima é esse homem que caminha sozinho na estrada. Ali, ele estaria indo em direção à própria casa. Faltavam apenas alguns metros. Porém, nesse momento, um carro chega em alta velocidade e para bem perto dele. Dentro do veículo estava o criminoso. O assassino dispara uma única vez. A vítima cai na mesma hora. José Martins de Freitas, de 51 anos, foi atingido pelo tiro no peito e morreu na hora. Esse crime aconteceu na manhã do dia 12 de fevereiro, mas essas imagens só foram divulgadas agora. O que mais intriga nesse caso é que José Dias era considerado tranquilo e trabalhador. Tanto que, momentos antes de ser assassinado, ele consertava uma cerca a poucos metros da porteira do sítio dele, na zona rural de Ervalha, na zona da mata. O fato dele também ser uma pessoa sem inimizade, segundo familiares, fez com que a polícia precisasse ouvir várias pessoas até chegar ao suspeito desse crime. Logo, os investigadores apontaram um homem de 42 anos, vizinho de José Dias, como o autor desse homicídio. A polícia civil, que já investiga o caso, trabalha para juntar as peças do quebra-cabeça, para desvendar o motivo que o levou a matar José Dias. Um detalhe que chama bastante atenção é que testemunhas relataram que os dois não tinham qualquer tipo de relação, além de serem vizinhos. Os dois realmente não tinham nenhuma ligação, apenas eram vizinhos. A vítima já residia no local há muitos anos e nunca teve problema com o autor, visto que eles mal trocavam, no máximo um bom dia e uma boa tarde. O suspeito foi encontrado em casa, na mesma manhã em que o crime aconteceu. Quando os militares chegaram no endereço, viram do portão, parado na garagem, um carro com as mesmas características do veículo usado no assassinato. O homem, apontado como o autor do homicídio, estava dentro da residência. Por um tempo, ele se negou a sair, mas logo resolveu se entregar, convencido pelos policiais. Ao ser ouvido, apenas disse que José o perseguia. O autor que se dizia perseguido pela vítima, mas isso não é verdade, nunca tiveram problema algum. E a vítima, muito pelo contrário, era uma pessoa muito bem vista na cidade, todo mundo conhecia. O carro do homem foi a apreendido. Esses dois revólveres municiados foram encontrados em cima da cama do quarto dele. As armas vão passar por perícia para saber de qual delas saiu o tiro que matou José Dias. Nós vamos pedir a microcomparação balística do projeto que foi retirado da vítima. Na década de 90, José chegou a ser apontado como o autor de um homicídio. Porém, no julgamento, ele foi inocentado. Diferente ao do suspeito de matar, que, aliás, vai parar na cadeia acusado de assassinato pela segunda vez. É o segundo homicídio que ele pratica já. O primeiro homicídio que ele cometeu no ano de 2006. Agora, o suspeito de matar José ficará à disposição da justiça, enquanto as investigações continuam para apurar a versão apresentada por ele. É, no caso, agora, é só a parte pericial, visto que o autor assumiu e disparou contra a vítima. Inclusive, ele fala, não, eu tenho um disparo e ele já caiu. Pois é, olha, gente, o negócio é o seguinte. A cabeça do ser humano, a mente humana. Porque ele disse que estava sendo perseguido. Segundo o delegado, o pessoal da Polícia Civil disse, não tinha nada de perseguição, não. É a cabeça do ser humano. O cara cismou com algo ali, cismou, ah, fulano de tal, tá me perseguindo. Aí ele foi lá, você envolveu lá, você viu, a imagem mostra claramente que ele chega de carro, já viu o rapaz lá, coincidentemente o rapaz tá saindo ali, opa, tudo bom? Bom, puf, tiro no peito, caiu, matou. Foi o que ele falou pra polícia. Eu dei um disparo no peito, já matei, ele já caiu ali e foi, bora pra casa dele, não fugiu também, não. Ainda deixou dois revolvões lá em cima da cama. É, chegou ali, falou, vou matar e pronto, acabou. Cismou com algo, é coisa da cabeça do ser humano. E detalhe, já não é o primeiro homicídio, já teve um homicídio em 2006. Então, quer dizer, já tá acostumado, você, ah, quer saber, matei, tô livre, agora vou matar e vou ficar livre de novo. É a certeza da impunidade no nosso Brasil. Vai ter agora toda uma perícia, tudo vai ser investigado pra saber o motivo. Segundo informações da Polícia Civil, não existia essa tal perseguição. A pessoa que morreu era uma pessoa que era bem quista na cidade, apesar de ter sido acusada também de um outro homicídio, né, conforme disse o delegado ali. Agora é o seguinte, nossos sentimentos aos familiares, né, e você vê que hoje tem câmera pra tudo quanto é lugar. E ali é durante o dia, hein, na carudagem. O sol, a qualidade da imagem é muito boa, e o sol rachando ali, o cara foi lá simplesmente, né. Eu fiquei na dúvida na hora que o carro passou se teria uma outra pessoa do lado passageiro, porque o rapaz que tomou o tiro no peito, ele foi cumprimentar o outro do carro, né, mas do lado do passageiro. Olha lá, o momento que o carro chega, pra mim teria uma outra pessoa, mas segundo informações da polícia, seria somente um mesmo. Do lado do motorista mesmo, tanto é que o carro volta um pouquinho, né, ele atira, acaba tirando o pé do freio ali, o carro volta um pouquinho, depois já manobra e vai embora. Agora, mas não pega nenhuma rodovia, não foge pra lugar nenhum. Você vê que ali aparece depois uma mulher, né, correndo ali também, junto com o cachorrinho, junto, né, escutou o barulho, pá. Aconteceu algo de pior aqui, só que a polícia chegou junto. Cidade pequena é assim, meu amigo, todo mundo conhece todo mundo, e agora nós vamos continuar acompanhando esse caso também, tá bom? Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto